Uma cerimônia concorrida na sala de sessões do TRE. Muitos magistrados e várias outras autoridades prestigiaram a posse da desembargadora Fátima Bezerra Maranhão para o próximo bienio na presidência do TRE da Paraíba. Consideramos que a posse da desembargadora Fátima como presidente do TRE é a consolidação do papel que a justiça eleitoral tem para a nossa sociedade. Cada vez mais defender a democracia bem como o direito do cidadão. Então fico muito feliz em o TRE do estado da Paraíba estar tendo a oportunidade de ser presidente a desembargadora Fátima que com certeza irá dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito bem como ampliar essas ações. O desembargador Leandro dos Santos que passou a ocupar a vice-presidência e a corregedoria do tribunal comandou o início da cerimônia. Missão cumprida, agora a gente começa um novo ciclo, o de vice-presidente, auxiliando a presidente e como corregedor que aí é uma função muito mais difícil de orientação, de acompanhamento do trabalho de todos os juízes e juízes eleitorais do estado e a gente vai continuar se desdobrando para ao final saber que fez o melhor, procurou fazer o melhor e a sociedade é quem vai sair ganhando. A desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante Maranhão é pessoense, ingressou na magistratura em 1984 e foi a primeira mulher a integrar a corte do Tribunal de Justiça da Paraíba dez anos atrás. No discurso de posse, ressaltou o papel de destaque da mulher representada por ela agora à frente do TRE. Eu me sinto muito feliz em estar hoje ocupando esse cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba não somente por uma questão de realização pessoal e amor ao que eu faço como magistrada de carreira, como uma pessoa que foi preparada para servir o próximo ao jurisdicionado, a coletividade, mas sobretudo por estar aqui representando a mulher paraimbana, a mulher que luta, a mulher que sonha, a mulher que busca o seu espaço. Então, à medida que eu aqui estou no Tribunal Regional Eleitoral, as lavadeiras, as cozinheiras, as estudantes, as trabalhadoras sabem que podem também ocupar posição de destaque. E na hora que a mulher ocupa posição de destaque, com certeza, todas as decisões serão mais humanizadas, visando o povo com mais amor, com mais carinho, com aquele espírito de fraternidade próprio do ser feminino. A nova presidente também falou sobre as prioridades que levará adiante na Justiça Eleitoral Paraibana, sob seu comando. Nosso trabalho no TRE é justamente nessa linha da inclusão, é nessa linha da valorização da mulher para que mais mulheres sejam candidatas, para que mais mulheres ocupem tribunais eleitorais e também inclusão para aqueles que têm deficiência. Nós temos que fazer com que todos participem desse processo democrático. Os que estão presos, os que estão marginalizados, os que estão excluídos, somos todos cidadãs e cidadãos brasileiros. Essa inclusão é a meta dessa gestão.